bom dia pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui na horta você aprende pessoal hoje é dia de passar fita no tomate, tomate campestre, lembra que eu falei para vocês que vou plantar um pouquinho de tomate para fazer um teste então pessoal esse aqui é 160 pés de tomate campestre de novo só que esse agora é no tempo das águas, da chuva, bastante chuva, então quem está acompanhando nós está por dentro dos vídeos dos assuntos então vou estar mostrando para vocês aqui pessoal, passando o fitilho aqui para vocês que estão tendo uma base então quem não é inscrito está chegando agora, quer mexer com tomate, está meio em dúvida com o jeito certo de tutorar então esse jeito aqui é outro jeito que eu estou fazendo aqui pessoal vou estar mostrando para vocês aí e não esquece de deixar seu like para você não custa nada para a gente ajuda muito pessoal está passando um pouco de conhecimento para vocês e quem está mexendo com horta então vamos para o vídeo olha aí pessoal esse sistema aqui ó como vocês podem ver aí pessoal olha lá aqui pessoal pus mais ou menos aqui só que eu vou pôr mais uma vou pôr mais uma estaca no meio vou pôr mais uma no meio aqui para porque esse aqui pesa pessoal e nem aqui vai subir com duas guias né olha lá uma guia naquele barbante lá e essa guia aqui nesse barbante aqui entendeu então conforme vai subindo aqui pessoal você vai enrolando aqui vai enrolando o barbante na guia entendeu enrolando o barbante na guia vai subindo as duas guias a hora que chegar aqui em cima pessoal mais ou menos aí ó um palmo para cima do arame que eu faço a capação mas desse jeito aqui pessoal é o seguinte você puxa a fita de lá ó que nem aqui você puxa a fita vou estar mostrando para vocês aí já já não sai do vídeo não que vocês vão ver passo a passo aqui aí eu ponho o rolo de fita dentro de uma caixa aqui estico lá na ponta de lá e venho de lá para cá pessoal venho de lá para cá passando entendeu e a fita fica esticada no vão do da rua de tomate aí então vou estar mostrando para vocês um pouquinho olha que bonito está o tomate pessoal olha que belezinha que ele está está muito bonito mesmo olha que coisa linda graças a Deus né já está dando penca pessoal está dando florzinha já então já está quase na hora né pessoal para a gente começar a entrar aí com inseticida para broca aí né então pessoal aqui é só uma horta viu aqui eu estou fazendo um teste aqui com adubo aqui eu joguei um pouco mais de adubo aqui pessoal e estou fazendo um teste também com essa amarração aqui estou mudando o esquema aqui esse tipo de amarração aqui fica mais barato pessoal gasta menos as fitas e o pé de tomate que nem naquele tipo lá mexicano lá ele é bom rende demais mas gasta muita fita e as penca de tomate dá de deitar o pé um pouco ainda mesmo você põe em cada três bambus dois bambus ainda deita um pouco então vou estar fazendo desse jeito agora fica aí que vocês verem eu passar a fita aí na prática pessoal o ideal aqui ó aqui eu estou fazendo só um teste com bambu aqui mas com bambu é meio arriscado não aguentar pessoal que vai tutorar duas ruas né como vocês podem ver então vou pôr mais um bambu como eu falei no meio né que vocês estão vendo no meio aqui ó e depois acabar de passar a fita mas o ideal pessoal é pôr é pôr maior viu pôr maior se vocês for fazer com bambu tem que pôr mais perto agora se vocês for fazer aquela madeira tratada fininha lá de calipro é muito bom só que fica mais caro um pouco mais agora se você tiver com vontade de fazer com bambu só que tem que pôr mais pessoal cada 6p aí no máximo tem que pôr um bambu com lixo grosso e bambu maduro né então vamos para o vídeo que eu vou mostrar para vocês agora como é que passa a fita na prática bom pessoal agora eu vou amarrar lá primeiro amarrinho no arame antes vamos aqui eu tô com bambu videra só que nem strategic Vamos lá. 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 Não. Agora olha como é que está a coisa linda. Só você ver ele formando assim, você já sabe que ele vai vir bom. Pessoal, então está pronto o serviço que vocês podem ver aí. E se você não faz parte dessa família, faça parte, se inscreve, ative o sino, deixa seu like. Para a gente é muito importante, pessoal. Olha cada dica top aí, ó. Estou passando para vocês aí, meus queridos. Tem muita gente aí que já está ganhando dinheiro aí, ó. Tem muitos inscritos aí já colhendo abobrinha, colhendo tomate, colhendo geló, pessoal. Quer plantar? Quer ter vontade de ter uma horta? Aqui na horta você aprende, meu amigo. Aqui, né? Aqui nem mostra tudo, passo a passo. Aqui nem está vendendo curso, não. Aqui nem passa o serviço na prática e mostra os defensivos, mostra os adubos. Tudinho para vocês, aqui não interessa enganar ninguém, não. Aqui não é vendedor de curso, não, pessoal. Aqui na horta você aprende. Tchau, obrigado.